Se existe uma coisa legal em One Piece, é a aura que permeia personagens que pouco aparecem. Verdadeiras lendas em que os feitos os tornaram verdadeiros epítomes da grandeza dos mares de One Piece. Todo fã treme quando Shanks, o ruivo ou Ben Beckman dá as caras em qualquer cena. Ou mesmo Rayleigh, o rei das trevas, aparece mesmo que encostado no balcão de um bar. Na marinha não é diferente, temos Garp, o herói, sem dúvidas é aquele em que todos os fãs depositam todas as suas esperanças de verem um soco desferido com toda a sua força. Porém, nas linhas de frente do governo mundial, existe um outro personagem tão enigmático, se não mais do que o próprio Garp. Sem Goku, mesmo almirantes ou qualquer pirata. E esse alguém é Kong. Quem é esse personagem? Ele é da família Mouken? Qual o seu nível de poder? Por que Kong é necessário na história de One Piece? Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu te trazendo mais um vídeo dos grandes enigmas de One Piece. Quem diabos é Kong? Qual a necessidade desse personagem? Ele é da família Mouken? É parente de Garp? Qual o seu nível de poder? Pra que Kong foi inserido na trama de One Piece? Assiste até o fim. Tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Um inscrito que é manganático, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos do comandante-chefe Kong. A primeira coisa a se saber é que Kong é o comandante-chefe do governo mundial. E ele não faz parte do corpo da marinha. Mas todos os marinheiros respondem diretamente a Kong. Dentro da marinha no mundo de One Piece, a mais alta patente a se alcançar é o almirante de frota. Que atualmente está com a Kainu. E acima dele vem Kong. As únicas pessoas que estão acima de Kong e podem anular suas decisões. São os membros do Gorosei. E claro, aquele que se move nas sombras. O espreitador em Sama. Vale destacar que Kong seguiu todos os passos de promoções de patentes. Até alcançar o cargo mais alto e hierarquicamente possível. Antes de ser o comandante-chefe do governo mundial. Ele foi introduzido como sendo um almirante de frota dos fuzileiros navais. Por um período indeterminado de tempo. Embora ele ocupasse essa posição. Quando o grande pirata Gold Roger foi executado. 24 anos atrás. Ele ainda estava nesse cargo de almirante de frota. Durante o incidente de Rosinante Corazon. 13 anos atrás. Pois Sengoku ainda era um almirante nesta época. Quando o cargo de comandante-chefe do governo mundial foi aberto. Kong decidiu aceitar então esta nova patente. Deixando o cargo de almirante de frota vago. E então o almirante Sengoku acabou sendo promovido então. Para o mais alto cargo da marinha. Com poucas aparições e mesmo interações de Kong com qualquer pessoa na série. Certamente Garp e Sengoku são os mais próximos do que já vimos de qualquer interação com Kong. Vimos como Kong respeitava Garp quando ele lhe ofereceu a promoção de almirante por diversas vezes. Mesmo durante a era de Gold Roger. Mas sempre acabou sendo rejeitada. Porque Garp não tinha interesse em servir diretamente aos dragões celestiais. Já que almirantes se tornam uma espécie de guarda-costa pessoal de todos os Tenryubidos. Mesmo Garp sendo um Luffy crescido com muitos estragos e cenas para lá de engraçadas. Ele também é um herói lendário com feitos incríveis. E por conta desse vínculo Kong sempre o respeitou e acabou fazendo vista grossa quando Garp saia da linha. Inclusive ele respeitou a decisão de Garp de renunciar como sendo um marinheiro. E acabou por transferi-lo e transformando Garp em um instrutor de novos cadetes. Mantendo seus registros intactos. Já com o Buda Kong escolheu Sengoku pessoalmente como seu sucessor. Para se tornar o próximo almirante de frota logo após a sua promoção para comandante-chefe do governo mundial. Após a renúncia de Garp. Ele acabou permitindo também que Sengoku renunciasse. E transferiu Sengoku para o cargo de inspetor geral. Kong sabia e entendia os pesos das escolhas que os dois companheiros tinham feito. Principalmente na guerra de Marineford. Isto mostra realmente um vínculo muito maior entre eles do que simples patentes. Entrando na linha de suposições. Se 27 anos atrás durante a batalha de Ed entre Roger e Chique Leão Dourado. Kong era o almirante de frota. E se indica que quase com toda certeza ele era um dos almirantes ativos. Na época em que os Rocks estavam causando os terrores pelos mares. Cerca de 40 anos atrás. Kong não parece ser muito mais velho do que Garp. Que hoje tem 78 anos. Eu daria para Kong entre 80 e 90 anos. Então basicamente Kong estaria no seu auge de força durante a era dos Rocks. Inclusive Kong pode ter sido um almirante ativo também durante a época dos piratas Roombar. E Brook é aquele que pode nos contar um pouco mais sobre Kong. Assim como o Zbeck também. Porque Brook se lembra de Roger como sendo um novato. Na época em que ele estava navegando junto com os piratas Roombar. Zbeck pode ter sido sua grande pedra no sapato. Quando Kong ainda era um almirante. A questão é por que Kong se faz necessário para a história de One Piece. Oda fez algo muito legal aqui. Criando toda uma estrutura da marinha. Com todas as suas patentes e hierarquias. E Kong é a pessoa que liga todos os pontos das eras importantes. Desde a era dos Rocks. Passando pela grande era dos piratas e de Roger. E chegando agora na pior geração de todas. Kong é o pino central feito para não se gerar dúvidas quanto a máquina do governo mundial. O almirante de frota lida estritamente com as questões militares e políticas. Imagino que Kong atue como um intermediário e lide diretamente com as questões mais burocráticas. O almirante de frota não tem poder suficiente para a exemplo questionar ordens. Se lembrem quando Sengoku acabou sendo instruído para encobrir tudo o que havia acontecido na prisão de Impeudal. Sengoku ficou simplesmente irado porque não podia ir contra as ordens de cima. Kong provavelmente serve para questionar algumas destas ordens. Mas é importante notar que Kong não é apenas uma figura de proa para o governo mundial. Ele também é o grande responsável por garantir que todos os pedidos do Gorosei sejam atendidos e que tudo corra bem. E isso acaba incluindo até mesmo luzes que devem ser apagadas. Kong como comandante-chefe comanda todas as forças governamentais mundiais. Incluindo facções como a Cypher Pool, Shichibukais, Almirante de Frota, Almirantes e qualquer um abaixo deles. Kong fala e eles escutam mesmo o Akainu com seu temperamento para lá de quente tem que responder diretamente a Kong. Mas comandar tantas forças meio que faz com que Kong acabe se limitando a estar sempre atrás de uma mesa a maior parte do tempo. Portanto o seu cargo atual pode ser tratado como uma posição de semi-aposentadoria. Pelo menos em combates infelizmente. Mas claro que temos a grandíssima questão. Kong é forte? Qual o seu nível de poder? Bom, nem tudo é sobre níveis de força. Porque agora como comandante-chefe do governo mundial. Ele não apenas tem poder sobre toda a marinha. Mas também tem autoridade sobre os agentes de espionagem do governo. Os Sete Senhores de Guerra ou Shichibukais. Claro, quando eles estavam ativos. E agora ele tem o comando sobre os seus substitutos. As novas armas de Vegapunk. Kong comanda toda a Eneslobe e todas as bases da marinha. Seus poderes políticos lhe permitem dar ou revogar qualquer título que esteja ao seu alcance. E isto a qualquer momento. Bem como ser capaz de declarar o infame Buster Call em qualquer ilha que ele considere uma verdadeira ameaça. Ou que o Gorosei assim ordene. É bem possível que ele mandou o Doflamingo eliminar Moria por conta das suas falhas. Então Kong tem a sua disposição praticamente a maior força dos mares de One Piece. Pois os números que ele controla superam qualquer tripulação pirata. Mesmo a dos Yoncos. Mas claro, poderes políticos a parte. Devido aos seus músculos. A sua posição anterior dentro da marinha. E suas inúmeras cicatrizes. Sem dúvidas ele pode sim ser considerado bastante forte. Eu diria algo realmente no nível do que Roger, Zbeck, Garpe ou Barba Branca já foram. Certamente Kong domina o Haki ao nível de um mestre. É confirmado que todos os vice-almirantes sabem utilizar Haki. Mesmo nos níveis mais básicos. Imagine alguém que por anos foi um almirante. Fora que Kong pode ter alguma Akuma no Mi absurda ainda guardada. Mas convenhamos, você não pode colocar um personagem chamado Kong em um mangá. Onde alguns dos personagens mais poderosos. Praticamente os protagonistas tem Monkey ou Macaco em seu nome. E não tornaram Haki chamado Kong de nível superior. Kong certamente não é fraco. Aliás o que confirma isso para mim com toda certeza é o seu antebraço. Olha esse antebraço. É maior que a cabeça dele. Ninguém com essa anatomia deveria estar abaixo de nenhuma lenda e nem de nenhum Yonco. Mas a grande questão que se levanta é Kong é um Monkey? Seria seu nome completo Monkey de Kong? Seria ele o irmão mais velho? Ou quem sabe um primo de Garp? Pai eu acho um pouco difícil pela idade deles parecer ser bem próxima. Sinceramente galera faz bastante sentido que sim Kong seja parte da família Monkey. Muito por terem um D no comando direto das forças da Maria e do governo mundial. Porque os D geralmente são aqueles que trazem o caos. Então colocar eles sobre rédeas de controle é algo bem acertativo feito pelo Gorosei. Mas mais uma vez olhamos para o seu nome. Fica muito difícil você não vincular ele como se chamando Monkey de Kong. Vale notar que cada pessoa da família Monkey até agora tem algum tipo de marca, cicatriz ou tatuagem ao redor do seu olho esquerdo. Kong segue a mesma linha. Com Kong no governo mundial, Garp estando na marinha, Dragon no exército revolucionário e Luffy claro sendo um pirata. A família Monkey teria representação em todas as quatro grandes forças do mundo de One Piece. Se Oda seguir isso, seria simplesmente genial. Kong está no governo mundial tomando decisões por vezes difíceis. Como acionar um Buster Call. E a questão de um bilhão é onde ele está no espectro da justiça que divide os marinheiros. A justiça absoluta ou Kong está na justiça moral. Dado seu grande respeito e proximidade por Garp e Sengoku, creio que fica até fácil descobrir em qual espectro ele se encaixa. Kong é parte importante do andamento da história. Se veremos ele em ação ou não é um grande mistério. Mas com os recentes flertes da volta de antigos monstros como Rox, Dizzy Beck ou mesmo os próprios piratas Rox. Mas talvez seja a hora de Kong esticar um pouco as suas costas e lhes mostrar a verdadeira força daquele que está acima dos Monkeys. Afinal, o seu próprio nome reforça isso. Mesmo semi-aposentado, nunca subestime uma lenda. E é isso galera, esse é Kong. Você acha que ele pode ser parte integrante da família Monkey? Será que Oda pode interligar ele de alguma forma? Brook vai trazer informações? Uma coisa eu tenho certeza. Kong é forte. Aquelas cicatrizes, o seu antebraço não dá. O antebraço do cara é a maior cabeça dele. Certamente ele é muito poderoso e deve ter sido sim o almirante na época dos Rox. O que já reforça ali o nível do cara. Porque na minha sincera opinião, creio que Dizzy Beck foi o pirata mais forte que já apareceu nos mares. Não à toa tivemos uma aliança entre Roger e Garp para conseguir derrotar os piratas Rox. É isso, espero que vocês tenham gostado. Digam seus pensamentos sobre esse personagem. Acham que vai expandir ou não? E deixem aqui nos comentários, meus amigos. Até os próximos vídeos. Valeu por assistir. Fui.